Olha, obrigado, Bia. Ainda falando de violência no trânsito e falando do trânsito que corta, principalmente Curitiba, né? Tiago Silva, vou chamar o nosso Tiagão agora. Qual é a situação da sobrevivente da batida que terminou com quatro mortos no contorno leste, Tiago? As vítimas todas da mesma família, uma tragédia, né? Um ótimo dia pra você. Boa tarde, Jarson. Boa semana pra quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Então, infelizmente, ela continua internada no hospital. Um acidente terrível registrado no último sábado no contorno leste, ali próximo ao CT do Atlético. Na sexta-feira, Jarson, a gente já tinha passado por lá. Você vai se lembrar que a gente relatou um acidente grave na linha verde. E ali já tinha um caminhão tombado nesse ponto do contorno leste, ali próximo ao CT do Atlético, bem no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais. Ali é um trânsito bastante perigoso, intenso. É a principal via de acesso pra quem sai do interior do Paraná e vai pegar as praias. Litoral do Paraná, litoral de Santa Catarina. Quem vem de São Paulo pra acessar a zona norte de Curitiba, a região norte de Curitiba, pega o contorno leste. Infelizmente, ali o trânsito é pesado. São 47 quilômetros de um local de constantes acidentes. Uma família que retornava de uma festa em São José dos Pinhais, aqui pra região sul de Curitiba, infelizmente, se envolveu nesse acidente. Nessa colisão, morreram duas crianças e dois adultos. O Lúcio André, repórter aqui da RIC TV, foi até o local, acompanhou de perto essa história e traz os detalhes agora do Balanço Geral. Acompanhe. O acidente que envolveu dois caminhões e um carro de passeio aconteceu por volta das 7 horas da noite de sábado, no quilômetro 110, no contorno leste da BR-116, em Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que trafegava no sentido São Paulo estava carregada com estruturas metálicas de torres de telecomunicação. O veículo atravessou o canteiro central e colidiu de frente contra esse carro, que vinha no sentido contrário. Em seguida, a carreta bateu na lateral de um outro caminhão. No automóvel, estavam cinco pessoas da mesma família, que vinham de uma festa de aniversário. Quatro ocupantes do veículo morreram na hora. Entre as vítimas fatais estão a tia, a avó e duas crianças. A mãe das crianças foi a única sobrevivente do automóvel. Ela foi levada em estado grave ao Hospital do Trabalhador. O motorista responsável pelo acidente seria um rapaz de 23 anos. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital do Trabalhador. Ele e o condutor do outro caminhão, que vinha no sentido contrário, fizeram o teste do bafômetro, que confirmou que os dois não haviam ingerido bebida alcoólica. Em depoimento, esse jovem de 23 anos disse à polícia que, durante a viagem, a barra de direção do caminhão que ele conduzia teria se rompido. Por isso é que ele tinha perdido o controle do caminhão exatamente no contorno leste. Os policiais foram verificar ainda se o tacógrafo do caminhão que ele conduzia estaria funcionando. Mas o equipamento estava vencido. O outro caminhoneiro que se envolveu na batida recusou o atendimento médico. A Delegacia de Delitos e Trânsito vai investigar as causas do acidente. É isso. Então a polícia, a Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba, deve investigar este acidente. Infelizmente, quatro pessoas acabaram morrendo. Agora, tarde, deve acontecer o sepultamento dos corpos dessa família inteira, viu, Ojasso? O delegado Edgar Santana, ele está ouvindo testemunhas. E por conta de ser um local que não existem câmeras ali num primeiro momento, a polícia não conseguiu imagens e não conseguiu também ali o percurso, né, do tacógrafo, a velocidade do caminhoneiro. Então a polícia pede para que se alguém foi testemunha, para que se alguém viu alguma coisa em relação a esse acidente, que procure ou a Polícia Rodoviária Federal ou a Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba que está começando a investigação a partir de agora. Ojasso. A gente lamento os nossos sentimentos às famílias envolvidas nesse acidente e às pessoas que foram levadas nesse acidente, aos familiares, né, os nossos sentimentos. Agora, o detalhe é o seguinte, acidentes, eles acontecem, a gente fala isso aqui, acidente pode acontecer. Mas existem acidentes que podem ser evitados, né, o excesso de velocidade, o pneu que está careca, né, a manutenção do carro, a manutenção do veículo que não foi feito no tempo certo, do caminhão, o óleo do freio, né, o equipamento de freio. São coisas assim que se todo mundo levasse ao pé da letra, talvez a gente tivesse menos acidentes. Pelos acidentes acontecem pela ação humana, ou seja, porque a pessoa está distraída, a pessoa está em alta velocidade, a pessoa não está prestando atenção no que está acontecendo no seu entorno. E quando ela não faz essa prevenção, ou seja, não verifica que seu carro está em ordem, como você citou, óleo, pneus e outros equipamentos, também ação humana que simplesmente não faz nada antes e acaba permitindo que o acidente aconteça, né. Obrigado, Thiago Silva.